A MTV Sunset Party Seixal está de volta Dia 12 de Outubro a partir das 16 Com os DJs Cura Quevo Knockin e 50 MTV Sunset Party Seixal Entrada livre Acompanha tudo nas redes sociais da tua MTV Acompanha tudo nas redes sociais da minha vida Pouco teve em casa, deixava-te louco Não ias querer mais nada diazinho para ser vidas Nem falo das madrugadas, mas a minha vida é bom O sábio se operar, três vezes é oponta Não é conversa viada Podiam ser tantas coisas, tanto na imaginação Quanto fica por viver tanto prazer além do chão Falando nisso, essa tua saia nessas tuvas tentação Fica tão bem, não te apresente se mantens a ação Tava também com muito clima, então follow-se Fica tão bem, não te apresente se mantens a ação Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.